Pessoal, vamos falar do caso do primo do Alcolumbre que foi preso por tráfico de drogas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por parasita, estadista, libertário, servidor público do Capistão, professor de escola pública do Capistão, Bolsomito 2022, com Lula Vice. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Alcolumbre, Davi Alcolumbre, é o atual presidente da CCJ do Senado e você sabe, ele está enrolado com a questão da indicação do André Mendonça. O André Mendonça foi indicado por Bolsonaro para uma vaga no STF e o Davi Alcolumbre deveria, pelas regras do Senado, marcar a sabatina do André Mendonça, que é uma sessão em que os senadores podem fazer perguntas e coisa e tal e no final votam se aceitam o nome dele como senador ou não. São duas votações, uma votação na CCJ primeiro e aí depois, sendo aprovado na CCJ, a votação no plenário do Senado. O que ele tem votos, o que o André Mendonça tem votos para passar, todo mundo sabe. A grande questão justamente é que Alcolumbre não marca a data e pelas regras do Senado cabe a ele marcar essa data. Enfim, está tendo toda essa confusão. Em paralelo a isso, houve uma investigação da Polícia Federal que começou com a queda de um avião lá no Amapá. Um avião caiu, aí identificaram que o avião tinha questão de tráfico de drogas, estava levando drogas e coisa e tal. E no final das contas, isso desencadeou uma operação lá no Amapá que prendeu um total, um monte de gente, são 68 investigados, houve bloqueio de bens, aeronaves, embarcações, 5,8 milhões de reais em bens bloqueados. Então, essa gangue ou essa quadrilha de tráfico de drogas que atuava lá no Amapá, ela usava um aeródromo, um aeroportozinho pequeno, uma pista de pouso pequena, próximo a Macapá, que pertence ao Isaac Alcolumbre, que é primo do Davi Alcolumbre. Então, quem foi preso foi o Isaac Alcolumbre, que é primo lá do Davi, e está sendo investigado por isso. E por quê? Porque ele é dono deste aeródromo que era usado pela Organização de Tráfico de Drogas. Ele disse que não tem nada a ver, que ele é só dono do aeródromo, que inclusive ele denunciou para a polícia algumas aeronaves suspeitas, que ele achava que o pessoal estava fazendo coisa errada e não sei o que lá, que não tem nada, mas ele vai responder ao processo e coisa e tal. E descobriu-se depois uma outra curiosidade, que é o seguinte, Lógico, eles têm a ligação do parentesco, esse primo do Alcolumbre também é político, ele foi deputado estadual no Amapá alguns anos atrás, na última eleição ele não conseguiu se reeleger. Então, além dessa ligação familiar, primo do Alcolumbre, ele também tem, parece que eles têm ali algum acordo mais interno. A mulher do Isaac Alcolumbre, que é o primo dele, é empregada no gabinete do Davi Alcolumbre, do presidente da CCJ, e recebe um salário de R$ 3.800, o que deve ser bastante, dado que provavelmente ela não trabalha de verdade. Vocês sabem como funciona isso. O Isaac Alcolumbre é dono do aeródromo, coisa e tal, o nome da operação é Vicari, e é isso daí. Veja, essa investigação aqui tem tudo, parece, para quem olha de fora, que o cara pode não ter nada a ver mesmo, ele é dono do aeroporto que está sendo usado ali pelo pessoal, ele deve cobrar para os aviões pousarem e guardarem as coisas, mas talvez não tenha realmente nenhuma ligação com a atividade de tráfico de drogas de qualquer forma. E aí que entra a questão, repara como é a pressão em cima do Alcolumbre com esse negócio. Uma situação dessa poderia acontecer em qualquer momento, no final das contas. O Isaac Alcolumbre é o dono do aeródromo, eles devem ter evidência que ele tinha pelo menos conhecimento desse negócio, então o fato de ele estar sendo investigado pela polícia faz sentido, ele deveria mesmo ser investigado. Ser investigado não quer dizer que você é culpado, quer dizer que existem um monte de coisas estranhas ali que o pessoal precisa explicar para no final chegar a uma conclusão se você é culpado ou não. Agora repara como a coisa toda toma um novo tom quando você lembra da questão da sabatina do André Mendonça. O Davi Alcolumbre, ao contrário da minha previsão e da expectativa do presidente do Senado, não fechou o acordo não, eu fiz outro dia um vídeo falando que ele tinha cedido, que tudo indicava que ele ia marcar o negócio, mas não marcou não, continua sentado em cima da indicação do André Mendonça. Esse jogo aí vocês já sabem qual que é, eu já expliquei para vocês, porque se ele conseguir segurar essa indicação até o ano que vem, e a gente já está em outubro, mais um mês aí em novembro, dezembro já não tem ninguém trabalhando na Câmara mais, no Senado mais, então ele segura até ano que vem, ano que vem já é ano de eleição, e Bolsonaro já começa a ter o risco. Se ele não mudar o nome de indicado ao STF, ele corre o risco de ficar sem a vaga do STF. Então, ou seja, o Alcolumbre passa a ter um peso, uma força muito forte ano que vem, se chegar até ano que vem essa questão da indicação do André Mendonça. Mas da mesma forma, como eu falei para vocês também, o que eu imagino, o que eu faço a conta aqui é, se Bolsonaro ganhar a eleição ano que vem, não vai fazer diferença essa demora, porque de qualquer forma vai ter outro presidente da CCJ ano que vem, que provavelmente não vai ser o Alcolumbre, ele provavelmente não vai se reeleger, ele sabe que com essa confusão toda que ele está arrumando, ele está fechando a porta política para ele, ele deve ter outros projetos mais adiante, de qualquer forma, vai ter um outro presidente da CCJ, e Bolsonaro vai conseguir indicar o André Mendonça da mesma forma, e mais dois ministros do STF se ele conseguir se reeleger. Se ele não conseguir se reeleger, ele já indicou um ministro, que é o Cássio Nunes, não conseguiria indicar o segundo ministro, mas isso não faria diferença, porque daí quem entrar que vai indicar os outros dois, ou seja, um ministro só faz muito pouca diferença no jogo total. A grande parada é que esse Bolsonaro vai ganhar ou não a eleição. Eu acho que ganha, mas é aquele negócio, né, só chegando lá que a gente vai descobrir. E com ele indicando quatro ministros, a coisa já começa a ficar mais interessante, porque você já tem, ainda não é a maioria, a maioria seriam sete ministros, sete, cinco ministros, né, porque são onze no total, cinco ministros, seis ministros, na verdade, pra ter a maioria, né, porque são onze, você teria que ter cinco mais dois. Mas, de qualquer forma, você tendo quatro ministros, você já tem uma quantidade significativa de votos ali dentro, a tendência é já começar a mudar o posicionamento do STF em questões como armas, e algumas outras coisas aí, seria realmente alguma coisa interessante. Então, no final das contas, esse jogo do Alcolumbre, embora possa ser algo, é uma sacanagem que ele tá fazendo, é lógico, é politicagem barata, né, coisa e tal, mas, no final das contas, não vai fazer muita diferença no final, na questão do Bolsonaro, porque, de novo, se ele se reeleger, não faz diferença nenhuma, ele vai poder indicar três ministros, então, o André Mendonça em mais dois. Se ele não se reeleger, de qualquer forma, ficaria só dois ministros, é muito pouco pra fazer diferença no final das contas, né. E, tá claro que essa coisa toda aqui, não é que, eu não tô dizendo que a Polícia Federal fez essa ação pra atingir o Alcolumbre, não é isso. A questão toda é, no momento que houve essa ação, evidentemente que isso tá sendo usado pra pressionar politicamente o Alcolumbre, né. A ação certamente não foi feita com o objetivo de atingir o Alcolumbre, nem a prisão do primo dele, mas, automaticamente, isso agora vira uma arma política que pode ser usada contra o Davi Alcolumbre, e, mais um pouquinho, ele tá cavucando o buraco dele lá no Amapá, né. Realmente, esse jogo, seja lá quem for que tá bancando o Alcolumbre, tá prometendo alguma coisa muito boa, porque, a essa altura do campeonato, o Alcolumbre tá realmente num problema, um problema sério do ponto de vista eleitoral. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.